Música Beira e ocos sensitivo ba variação iha clima. Iha Timor-Leste, buat anessa ne hatudu momos hela ho beira e ocos ninian sulin nebe de repente liu ba tempo udan no tempo bailoran. Projeção mudança climática hatudu katak Timor-Leste denia udan no nivel tasse se muda iha futuro. Ne e se afeta disponibilidade no kualidade beira e ocos. Fonte ikus ba beira e ocos mag udan ben. Iha Timor-Leste, udan ben concentra iha foho no mozu liu-liu durante tempu udan niang. Udan ben rekarga kahalo na konu fali akiferu beira e ocos nebe tuirmai komunidade sira uza fali. Mudança ba modelu udan tun tamba mudança klimatika iha posibilidade atu muda beira e ocos nin sulin nonu ne e mos ba kuantidade beira e ocos nebe mag disponivel ba Timor-Leste. Fatin ikus ba beira e ocos ba bain mag tasse. Beira e ocos hatur iha nivel ida nebe tum sae hobe tasse iha tasse ninin Timor-Leste nyan. Ne e karik hetan afeta husi nivel tasse nebe sae tamba mudança klimatika. Ne e duni be nebe ita hare monu hanesan udan iha foho sulitama iha fatuk let no saimai iha ne. Iha tempu udan be ida ne e sulin bot mai be hanesan itapele hare duranti tempu bai loron turui tuandeit. Ne e hatudu katak beira e ocos responde la laesba mudança udang nebe tun iha Timor-Leste. Iha dead esta saun ida be matandrei ocos nebe as iha foho leten neba be balu nini e sulin curan kasai maran iha tempu bai loron. Iha foho lolon kraik liu neba be matandrei ocos ne e ho media tinan sanulu ona. Karik modelu udantun muda makaas be tootinan sanulu liu komunidade barak nebe moris iha foho leten se persisa atuhetan be matandatel nativo aleng de be matandatural ne. Nune halo are sirane vulnerabel ba mudança klimatika. Udan ben husi foho se halo na konufali akifiru sedimentaryo no tung mai li husi mota nebe se sulitama ba akifiru odihalo na konufali. Udantun muda akifiru intergranular sedimentaryo sirane la os dependadeit ba udan ben ma be em mos husi foho siranebe dog mudança klimatika bela afeta beirai ocos husi distancia nebe dog. Akifiru sedimentaryo idane e bai bain tetuk no hatur iha linya badak besik iha aira kosteira timur-leshte. Idane e halo sirane vulnerabel liu ba nivel tasi nebe sae no bele dudu be tasi tama ba akifiru be freskunien. Ne e signifika katak akifiru sedimentaryo vulnerabel la os ba mudança iha udan ben dei ma be em mos ba nivel tasi nebe sae. Importante liu aira kosteira siranebe da la barak suporta a comunidade com a população barak, inclui capital e moleste. Micah Sh behalfud Val Jahraden Kidane Edane e makfatin e nivepirai okus saibah, van hira udan monu iha foho inspirali ao que não se tornou a terra, mas não se tornou a terra. Não se tornou a terra. Exemplo, nós temos que matar a terra, mas não se tornou a terra. A maioria dos anos do Sul, mas não se tornou a terra. Não se tornou a terra. O que é que a população temor-leste tem que se transformar no Brasil. O Brasil tem que usar a disponibilidade, precisar daumatação e responsabilidade para o futuro reduzir a vulnerabilidade da comunidade. O que é o impacto da mudança climática? O que é o impacto da mudança climática?